Vou viver com você Essa noite é pra valer No calor, meu amor Viva a vida com você Só no ar, só dançar Essa noite quero viver Essa noite quero viver Undas como cada sol Essa noite quero viver Essa noite quero viver Olha, até na manhã Na metraterrânea Nossa com o sol Nossa com o sol Até na manhã Na metraterrânea Nossa com o sol Nossa com o sol